Aquele arroz dormido, nós vamos dar uma incrementada e vamos estar fazendo um rocambole de arroz Então se você tem esse arrozinho que sobrou da sua janta de ontem, hoje você vai fazer uma delícia E lembrando a vocês também que aqui no canal tem outra delícia feita com arroz É uma pizza, gente, uma pizza, você não vai querer mais comprar pizza no final de semana Pizza de arroz dormido aqui no canal Fora isso tem mais coisa, tem nhoque, enfim, uma variedade de receitas assim, com arroz que sobra E você vai juntando na geladeira, ou às vezes ninguém quer, quer fresquinho? Hoje nós vamos estar fazendo um rocambole, super incrementado e rapidinho No liquidificador eu vou colocar três ovos inteiros Meia xícara de óleo, a medida da meia xícara é de 200 ml Duas xícaras de leite Uma xícara de farinha de trigo sem fermento Duas xícaras de arroz dormido Enquanto isso eu já te convido a se inscrever aqui no canal, meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs Então venha para cá, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações Para sempre você ser notificado quando eu postar alguma novidade e vim correndo conferir junto comigo 100 gramas de queijo parmesão ralado Nessa minha massa eu não vou estar colocando sal Porque o arroz, pelo menos o meu, eu já cozinho com sal Então ele já está temperado e o queijo também tem sal Mas se você não usa, é só você usar a medida certinha que você gosta do tempero Vou colocar páprica doce para dar uma corzinha Mas se você também não tiver ou não gostar, não precisa Eu gosto porque fica uma cor bonita E o gostinho também Agora eu vou bater muito bem Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo E vou bater mais um pouquinho Prontinho A massa toda batida Olha que massa mais linda É uma massa líquida Não se preocupe, vai dar certo Vou tirar essas lâminas Todo mundo sempre me pergunta a marca desse meu liquidificador Porque ele tem várias lâminas, né? Esse liquidificador, gente, a marca dele é um ninja Realmente ele é muito potente A gente sempre tem que tomar muito cuidado quando vai usar E principalmente quando vai lavar Porque essas lâminas é ninja mesmo Agora em uma forma Eu coloquei o papel manteiga para ficar mais fácil na hora de desenformar Eu vou colocar a minha massa Espalhando bem Porque tem que ficar uma massa fina Forno pré-aquecido 180 graus Por uns 15 a 20 minutos Dependendo do forno de cada um Então vai ficar uma massa bem Bem fina Que nos permita enrolar A páprica deixa uma corzinha, tá vendo? E assim eu dou uma espalhadinha E agora é só levar para assar Depois de 20 minutos A minha massa já ficou pronta Gente, olha que bonita que ela ficou Agora eu vou estar colocando Nesse pano de prato Para ficar mais fácil Para eu desenrolar, né? Então, deixa eu Só fazer assim, ó Batei aqui na câmera E vou virar Virei Então eu vou tirar Esse papel E essa parte agora Assim Ó, gente Ficou linda a minha massa Agora O recheio Vai ser a gosto de cada um Eu vou mostrar Qual que vai ser o meu Eu vou estar colocando Maionese Vou espalhar bem Recheio É a seu gosto Você coloca o que você quiser Presunto Presunto não, né, gente? Ah, presuntado Porque presunto Tá caro E por falar em presunto Quero mandar um beijo especial Para a família Perdigão É o César Perdigão A Sandra E o presuntinho Eles sempre estão aqui Dando a maior força Para o canal E a todos vocês Todos vocês Da família Treze minutos Eu quero agradecer Muito, gente Sem vocês A minha força Ixi Não chega nem um pouquinho Nem um pouquinho Vocês são minhas forças Então, muito obrigada A todos vocês Da família Treze minutos Gente, ó Um presuntinho, né Apresentadinho Assim Queijo Mozzarella Não pode faltar um queijinho Gente Não pode faltar um queijinho O passarinho também respondeu Que não pode faltar, não Tem que ter um queijinho Mozzarella Tomates em rodela Gi, vou fazer de frango Vou fazer de linguiça Vou fazer de atum Gente, o gosto é de cada um O recheio é o que você quiser Tomates em rodela Orégano Orégano E agora Com a ajuda do pano Você vai enrolando Delicadamente Costuma quebrar também Tá? Mas não fica triste não Porque vai ficar bom Do mesmo jeito Então vamos enrolando E puxando o pano Enrolei Voltei com ele Pra forma Agora aqui por cima Vou pôr mais um queijinho É opcional Se você não quiser Não precisa Vou levar ao forno Até esse queijo De cima Dá uma derretida Gente, ó Gente, prontinho Enfeitei Com alface O meu prato Um pouquinho De ketchup Um pouquinho Mais de orégano Em cima E olha que lindo Que fica Esse rocambole E agora é aquela hora Que só eu posso fazer Enquanto você não faz Que é de experimentar Essa gostosura Gente Ó Eu falo pra vocês Não é bom não, tá? Não é bom não Queijinho derretido Lá dentro Tentar tirar aqui inteirinho Gente Olha isso aqui Olha isso aqui, gente Que delícia Olha isso Hum Meu Deus Agora a gente Coloca aqui Em prato Ó Olha só Olha que lindo Que ele fica E agora É aquela hora Que só eu posso fazer Enquanto você não faz Aqui, olha Ó Olha, gente Olha isso aqui Olha isso Olha isso É muito bom Muito bom Espero muito Que você tenha gostado Me deixa saber Aqui nos comentários Eu vou adorar Saber a sua opinião Um beijo a todos E fiquem com Deus Hum Um beijo a todos Um beijo a todos Um beijo a todos